Então, agora vamos falar da onda eletromagnética. Aqui é um tratamento clássico da onda eletromagnética. Eu não vou fazer o tratamento quântico, que dada a complexidade dos cálculos, e não é o objetivo dessa apresentação. Vamos lá. Agora falando da onda eletromagnética em si, partindo das equações de Maxwell. Então, aqui nós temos das equações 1 até 4, em ordem, a lei de Gauss, no caso elétrico, seguida da lei de Gauss para o caso magnético, depois a lei de Ampère, e por fim, a lei de Faraday, a equação 3, e por fim, a lei de Ampère-Maxwell. Lembrando que aqui, no fim, essa é a grande descoberta, a grande contribuição de Maxwell, tanto para a teoria eletromagnética quanto para a ótica, é que a velocidade da luz é dada pelo inverso da raiz da permissividade elétrica, y₀, e multiplicado pela permissividade elétrica e a permeabilidade magnética, μ₀. Então, para resolver essas expressões aqui, ou para encontrar uma relação entre elas de maneira apropriada, é possível definir uma quantidade matemática chamada de potencial vetor. Esse potencial vetor é um artifício matemático que é empregado para facilitar a resolução do nosso problema. Então, basicamente, uma das relações de grande importância que nós vamos utilizar para o nosso desenvolvimento é justamente o gauge de Coulomb, ou seja, impomos que o divergente do potencial vetor é zero. E essa condição aqui implica que os campos eletromagnéticos vão ter somente a componente transversal de intensidade. Bom, assumindo o tal gauge, nós podemos escrever as equações 6 e 7. Passos intermediários estão sendo suprimidos, então eu vou partir das equações principais e daqui evoluir para a equação da onda. Vamos lá. Então, as equações de 7 eu já fiz algumas simplificações, mas elas são suficientes para o nosso propósito. E se nós aplicarmos o rotacional na equação 4, ou seja, na lei de Ampere, essa expressão aqui, considerando a densidade corrente igual a J, porque nós estamos considerando o vácuo, então o rotacional de B nada mais é do que essa expressão aqui embaixo. Então, note que o rotacional do rotacional do potencial vetor é dado por essa derivada temporal em segunda ordem do campo elétrico, devido às equações, dada a equação 6 combinada com a 8. Qualquer coisa vocês podem revisar esses cálculos observando os slides anteriores, ou a partir desse slide. O outro ponto é que esses rotacionais, essas operações em série, elas podem também, elas são basicamente uma identidade vetorial. Então, esse primeiro termo aqui, nós podemos identificar justamente o gauge de Coulomb, então esse primeiro termo é zero, e nós temos aqui o lapaciano do potencial vetor. Lapaciano nada mais é do que derivadas espaciais, e podem ser em coordenadas cartesianas, esféricas, etc. A equação 9 é a tão procurada equação da onda, e ela é a equação da onda que nós vamos relacionar com os campos eletromagnéticos. A solução da equação 9 fornece a expressão, fornece a equação 10, que nós podemos observar aqui, que é, aqui é o termo, oscilatório, que descreve explicitamente a onda, e C, C corresponde ao complexo conjugado desse primeiro termo. Por fim, se nós lembrarmos das equações 6 e 7, aqui que eu apresentei anteriormente, ou seja, uma relação de A com o campo elétrico, do potencial vetor, e também com o campo magnético, nós conseguimos determinar os respectivos campos elétricos, os campos elétrico e magnético, dado pelo menos a derivada do temporal do potencial vetor, e por fim, o rotacional do potencial vetor. Determinando essas expressões, nós chegamos em, justamente, a equação, a onda eletromagnética. Então, no caso aqui, para uma onda, nós temos, por exemplo, o campo magnético no eixo X, o campo elétrico no eixo Y, e se propagando, e se sustentando no vácuo, ao longo do eixo Z, propagando-se aqui com, com o vetor de onda K, na direção Z. Bom, enfim, nós provamos que a luz é uma onda eletromagnética. e aí, e aí, e aí, Obrigado.